Abençoado será Eu sou abençoado e abençoado Quero abençoar a sua descendência Abençoar é algo que Deus tem pra dar A cada um segundo a sua recompensa A nossa terra, o povo, a nossa gente Precisa, Senhor, receber sua bênção Está em suas mãos nossa pátria, Senhor Abençoa a nossa nação Assim pra ser abençoado Meu povo é abençoado A igreja está abençoada Agora é sua vez, Deus quer te abençoar Meu irmão Abençoado sou Abençoado é Abençoado somos todos em Jesus Abençoado sou Abençoado é Abençoado somos todos em Jesus 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 Abençoado sim Abençoado eu sou Abençoado é Abençoado somos todos em Jesus Abençoado somos todos em Jesus Abençoados somos todos em Jesus Abençoado sou, abençoado és Abençoados somos todos em Jesus eu sei Abençoado sou, abençoado és Abençoado somos todos em Jesus eu sei Eu sei Abençoado sou, abençoado és O que é isso?